Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Car for Sale Simulator Malta No último episódio fizemos uma pipa de massa, não temos carros no stand E hoje vamos fazer o que? Vamos fazer isto Modo de edição, atualizações e 1 milhão Vamos chegar com uma área maior e nem a tarde nem a cedo está feito Ok, agora vamos ter que começar a trabalhar nisto Malta isto vai ser tudo para colocar piso Ok, pessoal, temos aqui o stand já alargado Isto deu-me aqui uma trabalheira de carasas porque isto não estava a ficar alinhado em condições Sinceramente não sei se está mas parece-me que está... É, está, está bom malta E vamos fazer o que? Vamos fechar isto Vamos até casa malta, ok? Para virmos amanhã ver como é que está isto E podermos ver melhor como é que ficou o stand E agora, já com o último upgrade, já paredes todas levantadas, teto e tal Vamos lá ver como é que aquilo ficou E entretanto pessoal, vamos ver quanta dinheiro que eu tenho É 400 mil? 428 mil, ok malta E então isto, deixa-me mostrar-vos aqui E então isto, deixa-me mostrar-vos aqui Como é que isto ficou Assim Ok, malta, está assim Portanto, aproveitei ali o espaço todo Aqui ainda vou conseguir pôr aqui uns carrinhos também E vou poder pôr isto aqui, estas coisinhas ali para aquele lado E pôr ali mais um Mais um stand Mais uma destas plataformas E entretanto, aliás Ok Tem que ser aqui Aqui Isto vai Aqui para este canto Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser, senhor Este sofás Pode ser, senhor Poder Vamos jogar nisto Tem que estar ali aquele canto Que está aqui atrás Está aqui atrás Assim, este vai para alí também Assim, mais ou menos Este vem para a pequena aqui assim até porque isto não é propriamente usou para mais ou menos assim é isso esta mesa esta mesa vai para aqui e assim mais que nada ok pessoal e então vamos fazer o que? até podemos por aqui mais umas decorações mas não estou a ver esse fio agora podemos por aqui mais uma plataforma destas ou duas mas acho que até podemos antes que até conseguimos por aqui duas aqui ali falta chão aqui vamos ver isso ali não falta nada chão aqui é o cenário das escadas ah isto está no primeiro piso estou todo confuso aqui o chão ficou aqui com uma falha mas não há grande problema problema vamos ver um dois três não sei quantas é que tem aqui quatro temos quatro aqui em cima um bocado de sorte me dá uma por ali outra já que está não é que está mesmo aqui ok malta cinco plataformas aqui em cima ok na parte de baixo acho que ainda conseguimos por aqui mais uma ou duas também deixa cá ver vamos ver agora está para pôr uma aqui outra aqui e e outra aqui assim no canto ainda que havia outra aqui no meio e nem a tarde nem a cedo hehehe malta isto vai ficar Jesus vai ficar aqui um um stand que eu vou vos contar já agora vamos pôr aqui umas umas decoraçõezinhas só porque sim só aqui este cabo é claro que este tem que ficar ao contrário é claro que este tem que ficar ao contrário porque é que não fica sempre ao contrário é é sério é é é é é é é é é falta leilão a que horas já começou vamos ao leilão aliás não vamos nada ao leilão é 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 Parece que ele vai conseguir, até com todas as coisas. Apoie-se do T10. Mas temos... vamos ver. Passa a ideia para o T10. R$ 30.000 Ok, nada feito Vamos embora O mercado deve estar fechado Vamos até a vizinhança, talvez Só para ver se consigo comprar um carrito ou dois Para ter lá para vender Este é o R$ 20.000 ou é o R$ 2.000? Peugeot 504 clássico é o R$ 2.000 O que é que é isto? Não Este aqui acho que a terra tinha uns trocos Ok, deixa-me verificar A4M Verificar aqui Tudo sabedinho E vamos tentar negociar aqui para R$ 7.500 Vamos ver se está R$ 8.000 Está feito Este vai já para ali Temos aqui Temos aqui Um estanque Está um bocado Escangalhado Mas Provavelmente vou levá-lo Desça e escapa Deixa-me verificar aqui E Malta, isto já só vai ser posto a venda no próximo episódio Ah, olha, já tentaram levar Então, vai Vamos negociar isto para R$ 25.000 Só para não me estares a enganar Só para não me estares a enganar Está bom Está listo Então está ali Temos aqui mais um BM Pouco de anumente Este é quase novo Só Hmm JWX E este gajo aqui estou desconfiado. Está tudo direitinho. Ok, vamos negociar isso para 7500. O que é que te parece? Anda para ali. Mais nada. Aquele BR que estava no leilão é que me deixou entregado, porque aparentemente era uma equipa de massa. Ah, olha cá está ele. 18000, o especialista. 05T. Chega a verificar. Não, esta está tudo certinho. Vamos tentar negociar isto para 15000. Está-te apelado. Já vai estar ali. Mais algum? Temos aqui onde escapotavam. Tínhamos onde escapotavam. Agora já não temos. Temos, agora tudo que irá para os outros aparecidos no outro carro. Não é? Não é? Não é? Ok, salve. Bom. Vamos. Já temos lá uns carritos para... Para vender. Vamos. Vamos. Vou apanhá-lo para o carro. Para casa. E vamos. Vou para casa. O protetor. Malta. E vamos terminar o episódio. Hoje basicamente estivemos a expandir o stand. Agora já temos dois andares completos com mais plataformas para colocar carros. E... Malta, eu vou tentar ao máximo ter sempre carros de preços mais altos. Ok? Só que isso nem sempre vai ser possível. Por vezes... Ou eles não aparecem no leilão. Ou não aparecem aqui para comprar. Ou não... Ah... Posso não os encontrar. Ok, malta. Eu vou tentar ao máximo. Para ver se... Conseguimos então fazer aqui mais algum... Algum dinheiro. E ver se conseguimos então agora próximo objetivo. Comprar a casa. Ok? Pessoal. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o vosso like. Deixem algum comentário. Alguma sugestão aí em baixo. E subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Enquanto a nós. Vemo-nos então no próximo episódio.